Hoje eu vou apresentar pra vocês o top 10 controles aqui do servidor global Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Ney Porque agora vamos atualizar a quantidade de tier list que eu já tenho aqui Agora vai ser do tema controle Afinal de contas, desde a última tier list de controle que eu fiz Não havia comandante do mundo dos mortos Pandora Não tínhamos o Caim de Gêmeos e nenhum contador de câncer Então vamos acrescentar eles aqui e falar somente das 10 melhores opções Mas no finalzinho eu vou apresentar pra vocês todos os controles Pra ver se vocês também fazem algum remanejamento dessa tier list Então bora para o décimo colocado dessa tier list Inusitadamente vai ser uma classe B, a Sacerdotisa Como diferencial a Sacerdotisa tem a maior velocidade de todos os personagens dessa tier list Ela consegue ultrapassar a maioria dos atacantes, por exemplo Consegue disputar contra Kano, que não é buildado de lua nova Já que ela é buildada de lua nova Então o diferencial da Sacerdotisa, além dela não precisar de livros azuis Ela também vai ser a melhor em velocidade disponível atualmente Como controle no servidor global atualmente Como desvantagem, ela tem aí seus status bem em papel E que o silêncio dela dobra o dano no adversário Além de ser silêncio também Que na temática de controle também é um dos controles mais paia que temos Afinal de contas, a gente tem aí vários personagens atualmente Que utilizam efeitos com ataque base Saga maligno, Aphrodite, build e brilho da Artemis Que enfraquece aí a estratégia do controle quando ele aplica silêncio, beleza? Então o silêncio atualmente tá bem estranho no meta Mas nem por isso ela ainda ficou na décima posição Sendo que temos mais de 20 controles disponíveis aqui no game Poseidon vai ficar no nosso nono lugar Porque ele tem aqui o congelamento Que eu sou doido pra ter pra começar a jogar com ele É um custo controle, energia bem caro Somente tipo 2 de energia só pra congelar Tem uns personagens que gasta aí 1 de energia e congela Ou faz até mais efeitos do que o Poseidon Porém ele vai ficar aqui no nono com a locação Devido que ele consegue fazer mais coisas além de controle, né? Mas como controle mesmo ele não é tão interessante assim Gastar 2 de energia pra controlar um único alvo Mas o seu kit dá um plus pra ele Mas se você tá querendo realmente upar controle Ele não seria uma das melhores opções E por isso ficou em nono lugar A Yakus vai ficar com o nosso 8º lugar Devido que ele tem o melhor controle do jogo atualmente Que é o Exílio, né? Ele usando aqui o seu voo da garuda Porém ele tem com o time, né? Tempo de espera de uma rodada Que é a minha maior implicância do Yakus Cara, não vejo vantagem em perder Por exemplo, com o build do XMM Você perde dois personagens pra controlar um do adversário Sendo que você poderia usar dois controles O controle dele é muito roubado Por isso tem esse tempo de espera também De uma rodada É muito bom pra jogar contra o Hags, por exemplo, né? Cancela aí os efeitos do contrato do Hags Enfim, Exílio é muito bom Tem um custo muito baixo, né? Que é um também Mas nessa outra skill dele Deixa o Poutinho a desejar Esses são os meus status Eu uso ele raramente no canal também Inclusive tem um vídeo Tricontrole Se você quiser ver usando o Ayakus Contador e Jog de Vídeo no mesmo time Usando aí o Poutinho Pra você ver um pouquinho do potencial do Ayakus Perante aos outros dois Na mesma gameplay Link nos cards Porque agora nós vamos conhecer a sétima posição A Indy Gems também não é aquele controle Uau, né? Porque ele é um controle lento Então ele demora ficar aí Aplicando o seu Deixa eu ver Sempre esqueço aqui O buraco negro, né? Normalmente nas builds que eu utilizo Ele começa a usar o buraco negro Na rodada 3 Já que ele é lento Então a maioria das vezes Quando ele vai colocar o buraco negro Em alguém Quase todo mundo já jogou Exceto aí um Milo Divino Um Aphrodite Que ele consegue aplicar o buraco negro Na rodada 2, por exemplo Então é muito difícil Ele controla normalmente na rodada 3 Essa speed dele Basa aqui Baixa Embora dá umas vantagens De acento de status É uma vantagem Mas como controle Ele fica bem defasado Porém Ele tá aqui Na nossa sexta posição Devido que ele consegue fazer Alguns efeitos adicionais A mais, né? Por exemplo O Revive Que é muito bom Dá pra você usar Algumas estratégias De tentar usar o mundo Como é que fala? O buraco negro Na rodada 2, sim Usando o Yoga Dourado O inimigo dando ataque em área Aí ele já vai receber O primeiro selo deles Que é o selo dimensional Então Se o inimigo atacar E receber o selo dimensional Antes da ação do Caim Na roda da 1 Ele consegue colocar o buraco negro Naquele adversário Você dá o duplo turno pra ele Enfim Então tem Tá vendo? Um tanto de porém Um tanto de situação Pro Caim Controlar Por isso que ele é um controle Bem mediano Mas ele também tem aí O seu Revive Ele tem aí O seu dano razoável Então ele tem Alguns plus a mais Que deixou ele aqui Na nossa Sétima posição Porque agora Nós vamos conhecer A nossa sexta A partir daqui Eu recomendo que Todas as contas Devam ter Esse personagem Eles são muito interessantes Pra você ter Na sua conta E agora Faz aquele momento De mexer Deixa o seu like A sua inscrição Se você tiver curtindo A vibe do vídeo Também Acessar os links Patrocinados Aí na descrição Caso baixe o RD Player No seu computador Ou vai fazer alguma compra Na Amazon Dá aquela moral Lá pra dar aquela Comissão pra gente Beleza? E não esqueça De comentar também Que você realizou Pra dar uma conferida Também Fechou? Então bora Continuar aqui Para a nossa Sexta posição Vamos falar agora Do Cano de Dragão Marinho Cara Ele é um personagem Muito bom Logicamente Você vai precisar De alguns personagens Pra compor aí O time de Dragão Marinho Porque ele depende Do time Então se você já tiver Algumas opções Pra jogar com o Dragão Marinho Vai ser interessante O bom Que ele é barato Também Ele inclusive Sai da minha lista O personagem mais barato De jogar O pano Uma skill Se você não viu Link nos cards Também Que além do Dragão Marinho Você vai ver Outras opções Se não me engano São 10 opções Que eu apresento no vídeo Mas ele só precisa De um passo De outro ângulo Ele nem precisa Estar no nível 5 Dá pra você Até menos Aqui O nível 3 Por exemplo Já está ótimo Beleza? O Dragão Marinho O problema dele Que além de você precisar De alguma formação Para ele ser mais efetivo Porque se o oponente Estiver controlando Os seus atacantes Ele vai dar uma flopada Ele tem o seu custo alto De energia Impedindo que ele entre Em várias comps Também dificultando Que você Utilize vários combos Fazendo com que você Utilize geradores de energia Como Kiki Atena E por aí vai Então ele é um personagem Mais voltado para combo Mas como todo time de combo Se o oponente Te dá o controle Pode prejudicar A sua vida Então esses são Os problemas Do Dragão Marinho Mas agora Vamos para a nossa Quinta posição Que particularmente Eu curto Mas nem todos os jogadores Eu sei que curtem Que é a formação de gelo Aqui eu estou falando Somente do Camus E do Yoga de Cisne Que são duplinha Os dois jogam juntos Beleza? Cara O Camus e Yoga de Cisne Eles são Bem da hora Eu tenho algumas gameplays Já da formação de gelo Não sei se eu postei No momento que eu estou postando Esse vídeo Ou vou postar em breve Que eu já separei Duas builds Se eu não me engano De formação de gelo Uma é com o Iki Divino Vai ser formação de gelo e fogo Então lá vocês poderão ver Que ainda é relevante Formação de gelo Atualmente No meta E outra vantagem também Que é uma comp Bem barata Você precisa só despertar O Camus E colocar a passiva dele aqui Nível 3 E acabou O Yoga classe A Então você não precisa De gastar livros azuis Outro diferencial Da comp de gelo também Que normalmente Na rodada 2 Você consegue controlar Facilmente 3, 4 Adversário Ainda mais se você tiver O plus do Yoga Divino Ou até mesmo A Artemis Então você deixa Ainda mais efetivo A formação de gelo Podendo até mesmo Controlar o 6 Na rodada 2 Do oponente Ou seja O oponente perde Sua rodada 2 Todinha Cara É muito roubado Quando isso funciona E funciona até Com uma frequência Muito boa As desvantagens Da formação de gelo É por causa Que temos alguns Antimeta aí Bem chatos Tanatos Boboletão Que agora Tá mais off Controlar o Yoga De cisne Se controlar o Yoga De cisne O Camus Fica obsoleto Ou seja Você controla O Yoga E deixa O cara Controla o 2 Do seu Porque A mesma vibe Do Poseidon Gasta 2 De energia Para controlar O adversário Atualmente É muito caro Então a fraqueza É usar Uma violência de ares No Yoga É controlar ele Isso aí é uma fraqueza Da formação de gelo Mas se o oponente Não tem controle Olha só Ou não tem um Tanatos Não tem um Borboletão Ou alguém que fica purificando Tipo um Xun Divino Ou um Araiachique Cara A formação de gelo Roda Biso Nosso quarto lugar Vai ficar com o Chaka de Virgem Chaka de Virgem Ele tem um custo 2 Que eu tava falando lá Do Camus Do Poseidon Que é caro Mas ele controla Às vezes 2 3 Até 4 Adversários Mas é muito fácil Ele controlar 2 e 3 Então pelo custo 2 Você só tá gastando Um personagem Uma ação Pra fazer um controle Múltiplo De neutralizar 2 a 3 alvos Dependendo Da ordem da fila Do adversário Cara É muito bom A zica dele Que ele aplica o silêncio Da mesma forma Que eu falei Da sacerdotisa Dependendo do método Hoje o método Tem muitas compras De ataque base Isso aí É uma zica Para o nosso Chaka de Virgem Mas Dá pra enfrentar Um Xurio Divino Um Xun Divino Um Cano de Gêmeos Dá pra silenciar E emudecer Essa galera aí E o Chaka de Virgem Ele é um personagem genérico Também barato E obskill Tem obskill Lá no Mercado Arena de Honra Então é muito bom O problema dele também É como Ele é muito papel Esse papel também É muito chato Uma velocidade Mediana também Lembrando que Você tem que fazer Um mangá Do Chaka de Virgem Senão ele fica Bem lento Que ele ganha Acho que 60 Speed Do mangá Terceiro lugar Vai ficar O Contador de Câncer O nosso Banner da Semana Que tem vários vídeos Inclusive É o controle Que eu estou mais utilizando Embora ele esteja No terceiro lugar Aqui nessa Cheerlist Que eu realizei Ele tem o custo zero E por ele ser custo zero Tem aquela facilidade De colocar Em qualquer formação Ele tem aquela desvantagem De ser o silêncio Também Mas ele tem uma outra vantagem Que é Não ter como purificar Porque ele aplica o silêncio Na ação do inimigo Que ele mandou a pergunta Ou seja O inimigo só vai ser silenciado Na sua ação Ou seja Outro não consegue purificar Porque ele ainda não foi silenciado Isso é um diferencial Bem interessante Do Contador Ele reduz a velocidade De todo mundo Do time Do oponente Então isso é bacana também Então tem vezes Aqui estou na rodada 3 Eu que uso muito Mono Speed Nas minhas comps E começa a passar da galera Então meu cano Que é mais lento Começa a atacar primeiro Por exemplo Então isso faz muita diferença Principalmente quando você Tem um time espelho Ah o meu yoga divino É mais lento Silenciei o time do oponente E o meu yoga divino Vai ficar mais rápido Que o yoga divino do oponente Cara Isso aí É muito bom do Contador Beleza E no caso Se o inimigo Ele recusar Ser silenciado Ele pode entrar para o caixão Que também É uma outra zica É considerado exílio Então é melhor ainda No caso Ele causa um daninho Bem flop O dano do Contador É bem flop No geral Mas o inimigo Ele vai ficar exilado Então se ele tem alguma passiva Para ser ativada Não será ativado Enquanto ele estiver No caixão Então gosto muito Muito mesmo Do Contador E outro detalhe Também Ele também Está lá na minha lista Dos top 10 Personagens baratinhos De upskill Do jogo Vamos conhecer agora A nossa Segundo lugar No caso É a Comandante Pandora Sem comentários Comandante Pandora Ela quebra Muitas comp Ela muda O meta Então personagens Curtam bastante energia Sumiram do meta Arashi Que está bem Mais off meta Atualmente Dragão Marinho Cara Se você Tipo Comandante Pandora Enfrentou o Dragão Marinho É muito chato Eu gosto de utilizar ela Muito com a Shaolin Que para quem acompanha O canal Os meus vídeos de PVP Eu uso muito Shaolin Com Comandante Pandora Porque ela retira Dois de energia Então neutraliza a galera Que usa comps Que gastam energia Isso é muito da hora Principalmente quando você Emprende o Chiro Divino Por exemplo Cara Ela fica mais rápido Que o gerador de energia Do oponente O Kiki Uma pena Às vezes Um cano Nossa Quando ela fica na frente Do cano É muito bom Tira aí dois ataques Do Miro Divino Que o Flagelo Gasta dois de energia Então a Comandante Pandora É barata E é muito boa também Por isso que ela ficou aqui No nosso segundo lugar O problema dela É o custo quatro de energia Não é tão fácil Colocar uma Comandante Pandora Assim você vai ter que usar Um gerador de energia Porque o diferencial dela É ativar o Flagelo Na rodada um Na rodada dois Vai ser efetivo Lógico Você está controlando O adversário Mas É muito diferente Na rodada um Você cancelando dois de energia Do seu oponente Na rodada um E desvantagem dela É que ela tem que ser protegida Também Afinal de contas Se ela sofrer dano Ela desfaz o Flagelo Então O maior problema Da Comandante É o custo quatro E também Tem que ser protegida E o Águia Divino Eu uso mais o contador Por causa do seu custo zero Mas o Águia Divino É muito bom Porque ele cancela A rodada do adversário E bem o PAD Ainda causa o dano Single Target Bem interessante Cara Isso O custo de um De energia É muito bom E ele pode Reforçar a formação De gelo Isso aí já é um plus Que só para quem tem Formação de gelo Que vai ter esse plus Também E ele pode ser utilizado Estrategicamente Para proteger Algum aliado Ou se ele for Enfraquecido Com desaceleração Ele pode curar Alguém que joga Que já jogou Na sua rodada Por exemplo Ah meu cano já jogou Meu Yoga Divino joga depois Eu posso curar O meu cano Por exemplo Raramente usa isso Mas se você não tiver Ninguém Para controlar Do adversário Você controla O seu próprio time Que já jogou Antes do Yoga Beleza Como defeito Do Yoga É mesmo A speed Porque ele só consegue Contorar Quem joga Depois dele Então Galera que usa Desaceleração Por exemplo Prejudica bastante O Yoga E todo mundo Que joga Mais rápido Do que o Yoga Ele não vai conseguir Contorar Ainda mais Que a speed dele É mediana Também Então isso aí Dificulta ele Contorar o cano O hip Os martemes E por aí vai Mas tirando isso Quem ele for controlar Muito bom Cancela a rodada Mais o dano E a partir da rodada 2 Ele aplicando Cine em todo mundo Ele vai ter uma leve chance De congelar Os adversários Também Toda vez que alguém For controlado No time E ele também Causa mais dano Caso você utilize Mais personagens Que controlam No seu time Que ele causa dano Lá no adversário E se tiver selo de gelo Ele poderá Congelar passivamente Também Então esses foram os top 10 Vou falar agora Para vocês Quem que ficou Fora desse top 10 Que aí se você acha Que poderia sofrer Alguma alteração Só comentar aí Sorento e GM Eles ficaram fora Devido ao seu custo De energia Que por exemplo O Fessão Comandante Pandora É bem intenso E fora que ele é lento Também Se tiver algum controle No time do adversário Eles ficam bem Mas como custam 4 Seus efeitos São muito fortes Ficou de fora o Minus Porque Tem muito ataque base Hoje No meta Então diminui bastante As opções do Minus Controlar alguém Fora que o Cannon Fique visível O Mildivino Fique visível Afrodite Usa ataque base Então tem tanto ataque base Que o Minus Fica com menos opções De controle também Build Brilho D'Artemis Mas esses 3 São boas opções De qualquer forma São boas opções Ficaram fora Porque tem os S Que faz coisas parecidas Porém mais interessante Mist Baixa acento de status Salvo Baixa acento de status Passiva Mais oportuna Shun Meio obsoleto Isaac Pino Horrível pra congelar Muses Tal obsoleto Cisd Negro É só um complemento Da formação de gelo É opcional Gek É meio obsoleto Armadura Estranho Pio É tenso Controlar Ban É pior que o Mist Tex Controla lento Odysseus É um controle Bem estranho Ele é melhor Pra outras coisas Do que controle Hypnos É um controle Também Bem interessante Mas a temática Do controle dele É totalmente diferente Da dos controles Que a gente quer fazer Aqui né De o oponente Perder a ação Coisa que o Hypnos não faz Ele tira a ação Fora da ação Comandante da Fênix Negra É um C né Mas inclusive Já tem vídeo De review dele no canal Se você nunca viu Eu tenho review De todo mundo aqui né Galera Que eu estou citando Playlist de review Link na descrição E mil que demoram anos Luzes para controlar Então esses aí Foram Todos os controles Que eu me recordo né Se eu tiver esquecido De algum Deixa aí nos comentários Se você gostou Da vibe desse vídeo De checklist Eu já tenho também Uma playlist de checklist Link na descrição Para você ver Outras vibes de checklist Top suporte Top controle Top Baixa skill E por aí vai Dá uma conferida lá Quem sabe tem uma checklist Que você gostaria De conferir aí no canal Beleza Então vou fechar o vídeo Por aqui Para mais vídeos Tem alguns indicados Nos cards Tem esses aí na tela Valeu Fui 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 Fui